Eu tô até cortando o vidro da garrafa pra ver se eu acho um pouco mais de álcool Eu tô fumando até o quimba pra ver se eu aproveito 100% do cigarro Enquanto isso, num barzinho famoso, um cara dos mais mentirosos, já tá no pé do seu ouvido E o quê? Usando repertório de cantada placa, investindo valendo pra arrancar uma risada Nós sabíamos que você é só mais uma com raiva do ex E que não precisava nem de 10% do que fez Eu no sofrimento, sei metendo o louco, minha boca na garrafa, sua boca nos lotos Mas vamos ver daqui a um mês de pouco, eu vou valendo que o cenário vai ser outro Ser no sofrimento, eu metendo o louco, sua boca na garrafa, minha boca no pouco Pensado tanto que eu tô ansioso pra meter a cara na rua de novo Que tá botando só um pouco Usando repertório de cantada placa, investindo valendo pra arrancar uma risada Usando repertório de cantada placa, investindo valendo pra arrancar uma risada E que não precisava nem de 10% do que ter Eu no sofrimento, cê bebendo louco Minha boca na garrafa, sua boca Mas para ver daqui um mês e pouco Eu vou valendo que o cenário vai ser em baixinho Cê no sofrimento, eu bebendo louco Minha boca na garrafa, minha boca no povo Peça no tanto que eu tô ansioso Pra meter a cara na rua de novo Me tá faltando só um mês e pouco Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora? Eu tô sendo um solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas não sou o bagaço Eu tô na bagaceira, mas não sou o bagaço O sol, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora? Eu tô sendo um solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas não sou o bagaço Eu tô sendo um solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas não sou o bagaço Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas não sou o bagaço Eu tô sendo um solteiro forçado Eu tô na bagaceira, mas não sou o bagaço Eu tô na bagaceira, mas não sou o bago Eu tô em busca Que eu quero conversar com todas as suas personalidades Primeiro a que me trai Então quer dizer que você era infeliz no nosso relacionamento Segundo a que cê é quando me deixa e sai Então se administrava três, quatro ao mesmo tempo Agora eu quero falar com o seu eu Que tava comigo, gritava te amo Falava de filho, brilhava o olho Me amava sentindo que mentia que a gente era um casal bonito É sério Não sei se eu termino ou se eu te interro, seu louco Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Seu narcisista, seu covarde Tô terminando com todas as suas partes A que me trai é que é solteira Que cê não foi homem de verdade Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Seu narcisista, seu covarde Tô terminando com todas as suas partes A que me trai é que é solteira Que cê não foi homem de verdade De verdade Seu narcisista, seu covarde, seu louco Agora eu quero falar, não sou eu Que tava comigo, gritava te amo Falava de filho, brilhava o olho Me amava sentindo Que mentia que a gente era um casal bonito É sério Não sei se eu termino ou se eu te interro Seu narcisista, seu louco Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Seu narcisista, seu covarde Tô terminando com todas as suas partes A que me trai é que é solteira Que cê não foi homem de verdade Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Seu narcisista, seu covarde Tô terminando com todas as suas partes A que me trai é que é solteira Que cê não foi homem de verdade De verdade Sai pra lá, seu louco Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Quero ver! Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cê vem aqui, me acostuma errado Coloca meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Eu preciso aprender A falar não Vou Descer gostoso E agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Coloca meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não Vou Descer gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Vai! Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Coloca meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não Vou Descer gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Coloca meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Logo em seguida a gente vai sentir O posto onde você deixou seu cabo Com o celular na mão e um olhar de arrependida Só no contato amor Foram doze mensagens e cinco ligações perdidas E antes de descer Confere no espelho Olha pro pessoal que vê se não tem nenhum rosto E me pergunta se na roupa aplicou o meu cheiro Me dá um beijo rápido e me fala Eu tô no pátio do poço Loco, louco, louca Voltou pro outro Coração aqui no puro áudio Eu fingi no costume Mas transar com alguém de outro alguém não pode ter ciúme Não pode ter ciúme E antes de descer Confere no espelho Olha pro pescoço Ver se não tem nenhum rosto E me pergunta se na roupa aplicou o meu cheiro Me dá um beijo rápido e me fala Adeus E sai da minha vida cantando Eu tô no pátio do poço E o que? O outro, o outro, o outro, o outro é uma bolsa O outro Coração aqui no puro áudio Eu fingi no costume Mas transar com alguém de outro alguém não pode ter Ciúme Eu tô no pátio do poço Ela voltou pro outro Coração aqui no puro áudio Eu fingi no costume Mas transar com alguém de outro alguém não pode ter ciúme Não pode ter ciúme E quando eu pago a conta do quarto Você vai secando seu cabelo molhado Eu já tive alguns amores Uns terminaram com briga Outros terminaram de boa E até somos amigos ainda Alguns eu pensei que eram pra ver Outros claramente era só uma fase Alguns me apeguei de verdade Outros eram comodidade Mas nenhum fim doeu igual ao final desse quase Por esse quase eu quase morri de saudade Eu quase bebi Eu quase bebi a cidade inteira Eu quase perdi a cabeça Inventando possíveis de jeitos Que eu nem cheguei a conhecer Pra ver se dá só um pouco menos Pra ver se dá só um pouco menos Perder quem eu nem cheguei a ter Nem cheguei a ter Esquecer o ex Já é puxado Tenta esquecer O quase ao Mas nem o fim doeu igual ao final desse quase Por esse quase eu quase morri de saudade Eu quase bebi a cidade inteira Eu quase perdi a cabeça Eu quase perdi a cabeça Inventando possíveis de jeitos Que eu nem cheguei a conhecer Pra ver se dá só um pouco menos Perder quem eu nem cheguei a ter Esquecer o ex Já é puxado Tenta esquecer O quase ao Já é puxado Tenta esquecer O quase ao Sabe quando a gente termina um relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade de Samuel Também já fiz isso E ainda tô fazendo Eu já borrei Batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento mais Não acho alguém No nível Só acho amor e corpo a ti Vê, então, não! Foi, então, não! Não me desculpa Caralho de mal Mas eu sou o pai Eu te desculpa Eu fui o trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, Valde Desculpa Caralho de mal Mas deu saudade Eu te juntei Quando a raiva tava no ar Eu fui o trouxa A gente sabe A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Para que pra te buscar ainda não é paz Eu já rolei Eu já rolei Batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento mais Não acho alguém No nível Só acho amor e corpo a ti Foi, Valde Desculpa Caralho de mal Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no ar Eu fui o trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Foi, Valde Desculpa Caralho de mal Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no ar Eu fui o trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar ainda não é paz Você já foi de azeiro Meus contatos Já revirou Todas as conversas De cima pra baixo Não viu foto Não viu vídeo Não viu nada suspeito Mas o erro do errado É achar que faz tudo direito Mas um detalhe Não escapou seu olho É racismo Com contato diferente Fala com ela Agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Viu nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver Porque ela vai responder Você tá uma mensagem Que provoca Que você vale Ou de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o que Mas isso também acontece De outro jeito Vou contar Mas um detalhe Não escapou do seu olho Ele cismou com o contato Diferente disso Fala com ele Agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ele falando com você Pra eu ver o grau de te mirar Se o nada a ver Sem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá uma mensagem De provar o que você vale Ou de me perder Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá uma mensagem De provar o que você vale Ou de me perder Não teve o que fazer Não teve o que fazer Aí eu vou falar o que Eu vou falar o que Simone É sucesso Brasil Obrigado meus amores Obrigado Que honra Eu vou falar o que você vale Olhos Tiro a roupa Só sua boca Tenho o mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal 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 E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Fecho os olhos Fecho os olhos Tiro a roupa Tiro a roupa Só sua boca Tem o mel Que acalma Meu desejo E me leva E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez Pena que toda vez Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo De novo De novo De novo Eu fecho os olhos Israel e Rodolfo Falando de amor Terminou, espalhou pra todo mundo Encheu a boca pra dizer Que tá feliz em me perder E que seu beijo vai virar assunto Mas o assunto fui eu Aparecendo de mão dada Mas com outra vez Jogando a sua cara Que eu te superei Doeu Eu sei Até parou de conversar Fechou a cara E não parava de me olhar Eu vi de longe pra voltar por cima E do água abaixo Assistindo a minha Porque quando você me viu Seu brilho sumiu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo É pouco pra falar dor Porque quando você me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Não que bate Não que bate Não que bate Não que não morde Não que não morde Israel e Rodolfo Marina Fernandes Mas o assunto fui eu Aparecendo de mão dada Jogando na sua cara que eu te superei Doeu, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe, só voltar por cima Indo abaixo, assistindo a mim Pra cima! Porque quando cê me viu Era que eu não vou te ver Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo é pouco apalador É pouquinho, viu Mari? Porque quando cê me viu Seu grilho sumiu E pra minha sorte Cão que late não morde Cão que late não morde E pra minha sorte Cão que late não morde Cão que late não morde Mari Fernandes Cadê a foto de vocês com a legenda de textão? Cadê o nome dele na sua vida Do lado de um coração? Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafando Meu ombro é todo seu Meu ombro é todo seu quando quiser chorar Que pena que pena Que pena que vocês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Escuta aí o barulho do foguete Escuta aí o barulho do foguete Aconteceu alguma coisa Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafando Se precisar desabafar Meu ombro é todo seu quando quiser chorar Que pena que pena que vocês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que vocês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que vocês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito o que chama de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter vendido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter vendido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter vendido De cê ter vendido De cê ter vendido De cê ter vendido De cê ter um bosta Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter vendido De cê ter vendido De cê ser um bosta De cê ter vendido Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa De cê ter vendido Que a culpa é nossa Deixei uma gaveta reservada Pra abordar seus esquecidos Quando cê vai lá em casa Ou fico ouvindo seus áudios antigos De uma hora atrás O pouco aqui me traz paz Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Cê fez eu amar Eu era o mala dos porta-mala Disparador de alarme Abrindo de lata Valia nada Sua batonsada na minha boca Mudou esse cara E era o mala dos porta-mala Disparador de alarme Abrindo de lata Valia nada Sua batonsada na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco na noite Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Cê fez eu amar Eu era o mala dos porta-mala Disparador de alarme Abrindo de lata Valia nada Sua batonsada na minha boca Mudou esse cara Eu era o mala dos porta-mala Disparador de alarme Abrindo de lata Valia nada Sua batonsada na minha boca Mudou esse cara Eu era o mala dos porta-mala Disparador de alarme Abrindo de lata Valia nada Sua batonsada na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco na noite Menos três maluco na noite Menos um maluco na noite Eu fiquei com uma pessoa E já tinha outra pessoa Foi sem pretensão De traiça Eu beijei um solteiro De aliança no bolso Ninguém me contou E eu me enrolei no rolo Só fui descobrir Quando já tava gostoso Quando já tava atolada No pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois Depois de um ano e pouco Cê vem me buscar Somando um torrido Cansei de te beijar No carro sem passar o vidro É na hora que tá É sempre corrido Amor no quarto de ver É igual dois fugitivos Não quero alguém Que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo De ninguém Eu quero alguém Que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo Só fui descobrir Quando já tava gostoso Quando já tava atolada No pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois Depois de um ano e pouco Quero ouvir você Cê vem me buscar Somando um torrido Cansei de te beijar No carro sem passar o vidro E é na hora que tá É sempre corrido Amor no quarto de ver É igual dois fugitivos Eu quero alguém Que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo De ninguém Cê vem me buscar Somando um torrido Cansei de te beijar No carro sem passar o vidro É na hora que tá É sempre corrido Amor no quarto de ver É igual dois fugitivos Não quero alguém Que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo De ninguém Eu quero alguém Que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo De ninguém Canudinha é o nome dela Você tá me dando umas olhadas E deixando minha cabeça Meu puta que pariu E o pior é que cê nem disfarça Tem maldade na sua cara Não vou chegar Já tô chegando Não vou aguentar Esse jingue cê tá tomando Me fez delirar Será que cê deixa eu participar Tô vontade de ser escano de matar Só se de bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhade Cai essa língua passando Tô vontade de ser escano de matar Só se de bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhade Cai essa língua passando em mim Vai na castela Chama pra cá, bebê Alegria demais Fica molhada Não vou chegar Já tô chegando Não vou aguentar Esse jingue cê tá tomando Me fez delirar Será que cê deixa eu participar Oh, vontade de ser escano de matar Só se de bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhade Cai essa língua passando em mim Oh, vontade de ser escano de matar Só se de bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhade Cai essa língua passando em mim Oh, vontade de ser escano de matar Só se de bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhade Cai essa língua passando em mim Amém